Olá galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, você que ainda me conhece, gente, eu sou Edvaldo Pereira do canal Vem Pro Sítio e espero que esse vídeo te encontre, gente, na paz não na paz deste mundo, nem na paz que os governos são capazes de promover mas na paz que vem de Deus, sabe? Eu só penso a vida de cada um de vocês E pra esse vídeo aqui, fazer com o meu amigo Pedro espero ser um vídeo curto mas pode ser que se prolongue eu vou estar em continuidade ao trabalho que eu estou desenvolvendo lá na horta eu vou estar fazendo a sementeira do alface como eu não tinha mostrado pra vocês eu comprei várias sacas de mudas e uma delas de sementes e uma delas foi é... semente de alface então eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo de como eu faço e quero que vocês acompanhem comigo Então, gente, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando se pensa em produzir suas mudas é bom ter uma bandeja tipo essa daqui essa parece que tem, eu acho que 180 ou 200 alvéolos pra que você possa estar colocando aqui um substrato como base pra receber suas sementes e o substrato e o substrato eu quero falar pra vocês que muita gente usa palha de arroz queimada tem outros tipos de substrato que já vende pronto no mercado como eu não tenho eu uso sempre esterco bem curtido esse daqui vou pegar pra vocês esse esse esterco ele é bem fofinho, gente bem fofinho então ele bem peneirado ele vai muito bem como substrato pras nossas sementes que a gente vai estar colocando então cheguei aqui já estou aposta aqui do meu substrato aqui como eu falei pra vocês a do borgano que é bom por isso que você pode meter a mão então eu vou estar enchendo a bandeja aqui eu peguei outra bandeja maior que eu tinha aqui não estava nem lembrado encontrei eu vou estar preenchendo esses alvéolos aqui tem cerca de 180 alvéolos e eu vou estar preenchendo quando eu terminar de encher eles eu volto com vocês então eu trouxe pra cá pra fazer aqui porque aqui como vocês sabem aqui tem uma tela filma aqui pra cima então essa tela aqui ela é 75% ou seja de diminuição da incidência solar então isso vai favorecer com que as minhas mudas aqui as minhas sementes favorecendo ela germinar ok então o segundo passo aqui segundo não um dos passos aqui é eu estar fazendo o furo desses alvéolos aqui mostra aqui porque pra eu estar recebendo a semente aqui existe no mercado eu não tenho existe marcadores pra bandeja onde você coloca ele já fica todo marcadinho o local da semente eu não tenho então vou ter que fazer essa marcação então é uma dica importante pra vocês é estar escolhendo bem a semente eu comprei essa semente aqui é alface americana mas na verdade eu gostaria aqui ó alface americana eu gostaria da crespa é não sei porque eu gosto mais da alface crespa e é dentro desse saquinho aqui ó então vou ter que cortar essa aqui ali de papel ó revestido com um aluminozinho por dentro agora existe semente pessoal que elas são tipo as bolinhas elas são muito mais fáceis de estar trabalhando com elas eu não encontrei aqui no mercado que bom conselho então vou trabalhar com essa trabalhosa é porque ela é minúscula deixa eu mostrar ela aqui pra vocês ó deixa eu ver aqui ó então veja o tamanhinho aqui eu vou estar começando a semear ó pegando de pouquinho então gente não importa se cair mais de duas de três de cinco depois eu vou estar fazendo desbaste aqui quando ela estiver nascendo deixando apenas uma muda por cada célula dessa então concluída aqui mais uma etapa já conseguimos já colocar as sementinhas nos alvéolos é uma das vantagens de tentar plantar de bandeja é o seguinte é que se você planta no chão depois você vai arrancar sua muda terminando maltratando a bichinha e aqui a muda já vai sair prontinha já com seu bolinho de substrato pronto já enraizada nem vai sofrer quando você estiver fazendo o transplantio você pode estar fazendo aqui passando uma reguinha aqui de madeira pode ser uma vipinha você vem cobrindo aqui pronto fez isso daqui cobriu pronto então o próximo passo aqui eu vou estar regando esperando que uma ideia de sete dias cinco sete dias vai estar germinando e eu vou estar acompanhando fazendo desbaixo das plantas que nasceram a mais que quando caiu mais de uma semente e vou estar mostrando para vocês aí então esse foi mais um vídeo aqui um videozinho mostrando para vocês o passo a passo de como eu vou conduzindo a minha horta à medida que vou fazendo as coisas passo a passo vou mostrando para vocês agradecer o carinho muito grande que eu tenho recebido meu Deus do céu muitos abraços muita gente me desejando tudo de bom me parabenizando pelos três mil inscritos gente que benção meu canal de Pedro graças a Deus meu amigo Pedro Guedes canal Rancho São Bento também crescendo e a gente só tem que agradecer a Deus e a vocês ok gente eu vou ficando por aqui e Pedro me incentivou também a estar gravando vídeos pequenos vídeos também todos os dias para estar mostrando passo a passo dia a dia da gente aqui na roça e é isso um abraço sim só lembrando compartilha esse vídeo com os teus amigos ativa lá os sininhos que eu tenho recebido gente falar Edvaldo eu não estou recebendo é vídeo seu por que gente ativa lá o sininho as notificações vai estar chegando não esquece do joinha e muito obrigada esse é o vídeo de hoje de coração agradeço a vocês